E vejam só, a Samsung está passando por um processo de reestruturação que inclui a demissão ainda este ano de até 30% dos funcionários em algumas divisões ao redor do mundo. Segundo informações da agência Reuters, essa medida teria como objetivo aumentar a eficiência e reduzir custos em um cenário econômico desafiador. A lenta recuperação na produção de chips seria um dos principais motivos para esse movimento. Os detalhes estão na matéria que está em nosso site e que você consegue acessar pelo QR Code que aparece na sua tela. E vamos fazer agora uma viagem no tempo e testemunhar a dança dos continentes. Uma dança que está por trás de fatores cruciais para a vida aqui na Terra. Vamos ver. Estamos vendo agora uma animação sem precedentes de 40% da história do nosso planeta. Ela foi criada por cientistas da Ocean University na China, reconstruindo a movimentação das placas tectônicas da Terra ao longo dos últimos 1 bilhão e 800 milhões de anos. Esse trabalho foi publicado na revista Geoscience Frontiers. Nas cenas vemos um mapa familiar do mundo atual que vai voltando no tempo. Então, a Índia se move rapidamente para o sul, enquanto partes do sudeste asiático se deslocam, formando o antigo continente de Gondwana no hemisfério sul. Indo para cerca de 200 milhões de anos atrás, durante o período dos dinossauros, vemos que Gondwana se uniu à América do Norte, Europa e ao norte da Ásia, formando o supercontinente Pangeia. Continuando a viagem no tempo, podemos ver que Pangeia e Gondwana surgiram a partir de colisões de placas mais antigas. E antes havia o supercontinente Rodínia, que remonta de um supercontinente ainda mais antigo, chamado Nuna, configurado cerca de 1 bilhão e 600 milhões de anos atrás. A Terra é única no sistema solar por possuir placas tectônicas, que são grandes fragmentos da superfície rochosa que se movem, colidindo e se separando ao longo de milhões de anos, formando montanhas, vales e oceanos. Terremotos e vulcões são influenciados ou causados pelo que acontece nas placas tectônicas, que também desempenham um papel crucial na manutenção do ciclo de nutrientes essenciais à vida. O movimento das placas tectônicas traz à superfície rochas com elementos cruciais para a vida, como o fósforo e molibdênio, que são ingredientes para o DNA e as proteínas. Além disso, essas rochas ajudam a controlar o clima da Terra ao longo de milhões de anos. A criação de um modelo digital completo da história da Terra é o próximo passo para testar hipóteses sobre eventos geológicos e climáticos extremos do passado, como a Terra bola de neve ou o acúmulo de oxigênio na atmosfera. Esse modelo permitirá uma melhor compreensão das interações entre o interior do planeta e os sistemas superficiais que sustentam a vida. De certa forma, enquanto a exploração de outros mundos no sistema solar avança, ainda há muito a ser descoberto sobre o nosso próprio planeta, dono de rochas que guardam segredos da longa e dinâmica história terrestre.